Essa receita de salpicão deliciosa e totalmente diferente é uma receita de restaurante Ferraço Brasil para você de casa aí que eu dou aí a sua ceia de Natal então se você não quer preparar você vai entrar no Brasil e na ceia de Natal vai ter também preparado tudo que eu dou pra você então você de casa aí note todos os ingredientes você vai precisar 370 gramas de pão de fumado uma colher de sopa de margarina uma lata de milho verde uma caixa de creme de leite 175 gramas de maionese de preferência light 5 unidades de maçã nacional uma lata de abacaxi em calda 90 gramas de uva passa preta 90 gramas de uva passa branca são esses os ingredientes para uma receita bem saborosa, simples de preparar, barata você de repente pode substituir o frango da fumada pelo frango comum aí você realmente não gosta do frango da fumada, você pode colocar o frango, o peixe de frango desfiado então aqui nós vamos começar refezendo aqui esse frango um pouquinho de manteiga você pode fazer uma receita totalmente light, você pode usar todos os ingredientes de like se você quiser, a manteiga, a margarina para ficar uma receita bem leve, mas muito saborosa então, derretei a manteiga vamos colocar aqui o peito de frango já desfiado e vamos refogar rapidamente não precisa dourar o frango porque o peito de frango da fumada já é cozido então não há necessidade de você cozinhar durante muito tempo você vai te dar uma refogada rápida deixar esfriar para acrescentar o seu frigorriente então aqui refogou o frango vou pegar aqui um outro refogado enquanto o frango está refogando e aqui nós vamos acrescentar a maçã picada nós temos aqui a maçã picada eu coloquei um pouquinho de suco de limão na maçã para ela não escurecer então você coloca sempre um pouquinho de suco de limão ela não vai escurecer então aqui, picada em cubinhos com a casca não é necessariamente tirar a casca coloque um pouco de uva passas branca e uva passas preta dando aí um contraste bem interessante aí seu salto tão delicioso aí na sua ceia de natal aqui é o termino verde vou acrescentar também o termino verde é interessante que essa receita também o abacaxi é aquele abacaxi em calda você compra aquela lata de abacaxi em calda se você não quiser ir para plantar em calda você pode pegar o abacaxi também colocar com água no fogo em seu filme e assunto e deixar levantar a fervura por mais ou menos 10 minutos aí você pega, deixa suar e corta também assim é fecho em cubinhos vai interessando que ele seja pretosivo não coloca o abacaxi cru essa receita de salpicão é interessante também se você fizer uma porção maior e sobrar você pode aproveitar no conseguido tranquilamente se você deixar na geladeira não precisa se preocupar porque os ingredientes dela tem uma resistência maior para o abacaxi já ser produzido o frango já ser defumado então você vai ter aí a oportunidade de poder aproveitar no dia seguinte a sua receita então o ativo já está refogado tudo aqui agora vamos transferir esse frango aqui para essa mistura é só agora vamos acrescentar o abacaxi bom eu vou continuar aqui mexendo vou misturar todos os ingredientes e daqui a pouco nós vamos voltar para finalizar essa receita com vocês colocar aqui a maionese e o creme do rei mas daqui a pouco nós vamos voltar não sai daí fica se chamando daqui a pouquinho nós estamos de volta você não perca porque hoje nós estamos finalizando a receita de um salpicão delicioso com frango defumado então aqui eu já coloquei todos os ingredientes abacaxi uva passas preta branca milho verde peito de frango defumado e a maçã cortada em cubinhos então eu só durante o intervalo aí eu acrescentei a maionese agora vamos acrescentar o peito de creme de leite vamos colocar o creme de leite reservar aqui uma quantidade e vamos misturar aqui então então essa receita é interessante que você sirva ela bem gelada coloca no congelador aí ou na geladeira e pode ser feita até um dia antes você fazer para o dia seguinte que vai ficar bem melhor porque essa receita ela tem o frango defumado ela tem as frutas mas ela não com a vista de azedar então você colocando na geladeira vai ficar bem interessante e agora vamos colocar aqui nesse refratário trazer aqui uma travessa e vamos colocar esse salpicão só lembrando que ontem segunda-feira preparamos um arroz suculento e uma farofa de cura hoje nós estamos preparando um salpicão aí delicioso aí para acompanhar a sua ceia de Natal que é bem interessante então vamos colocando aqui amanhã nós vamos ter mais uma receita savela ao risco aí para compor aí a sua ceia de Natal então olha só como fica bem interessante bem saborosa essa receita aqui eu vou colocar uma salsinha decorando aqui o trato e fica bem legal então essa é a nossa dica de hoje a dica do restaurante Torraço Brasil salpicão de peito de frango defumado você não deixe de fazer um grande abraço e até amanhã se Deus quiser e até amanhã 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 e até amanhã